...complicado realmente e está conseguindo ir muito bem nesse grupo complicado. Mas melhor time que está na Libertadores, eu acho que assim, o Atlético é mais time hoje do que o Grêmio, tem mais condição talvez de, pelo menos olhando jogador por jogador individualmente para cada um, acho que o Atlético tem condição de mais longe e mesmo o Cruzeiro que perdeu na última rodada, que decepcionou na última rodada, acho que é mais time que tem condição de longe. De qualquer forma, acho que são três candidatos muito fortes para irem longe nessa Libertadores. Calça. Eu imaginava que a resposta a essa pergunta seria Cruzeiro. Lá atrás eu imaginava isso, que o Cruzeiro ia transferir para Libertadores, isso não é uma norma, uma certeza, mas que ele conseguisse jogar o que jogou no Brasileiro e não conseguiu. Cruzeiro entrou no finalzinho do comentário só do Jean, porque não tem Cruzeiro. E por isso, pela ausência do futebol. Pela qualidade do time. Como futebol consistente, esse aqui vai ganhar a Libertadores, olha que bacana. Para mim não tem ninguém. Passou a fase de grupos, vamos ver os encaixos, e aí a gente vai começar a entender o que pode acontecer com a Libertadores. Agora, aquele que chegou e tomou conta, está assustando? Não tem. É, aqui com a tag, saque, bate-bola, o Odílio diz, ah, ele quer saber justamente isso, qual o time brasileiro que vem sendo destaque da Libertadores, a decepção na competição talvez seja o Cruzeiro. Certamente. E o Grêmio é o que vai melhor. Então, mas ser a decepção hoje não significa ainda que a hora que um time como o Cruzeiro passar de fase, se passar de fase, se torne automaticamente, volte a ser um dos favoritos para conquistar o título. Essa é a questão. Mas acho que desempenho por desempenho, talvez o do Grêmio. Tem cinco times que ainda não perderam nessa edição. Tem cinco times que ainda não perderam nessa edição.